bilhões em emendas para deputados senadores. Rapaz, se isso aqui não for medo de ser impeachment, eu não sei o que é, né? Dez bilhões é muita grana e o povo será sacrificado para que isso aqui, para que esse dinheiro, eu sei que é em emendas, né? Eu sei que o dinheiro é em emendas, mas esse dinheiro não seria enviado se não fosse a tentativa aí do governo de tentar passar essa PL, né? Se ele quer tanto passar essa PL é porque ele está com muito medo de ser empichado. Pelo menos é o que eu acredito que não faria sentido você perder uma votação e ficar aí querendo passar ela a qualquer custo. Tomara, tomara que os deputados tenham aí no mínimo de decência, né? A maioria pelo menos e não passe esse negócio. É assustador, né? Quando você vê Google, YouTube se manifestar contra isso, é assustador. É assustador porque as próprias plataformas estão se manifestando contra, hein? Inclusive, o Flávio Dino e Alexandre de Moraes já pediram, pediram não, né? Cretaram aí para que os presidentes das plataformas fossem prestar depoimento à Polícia Federal. E isso já não é uma censura, eu não sei o que é, né? Mas vamos aguardar para ver o que vai dar. Caso isso aqui passe, a CPMI vai ser jogada no lixo.